Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Estamos aqui com a Neila, diretora da Casa de Cultura de Itapes. Neila, tem alguma história, algum mito referente à Casa de Cultura? Essa escada, um museu, tem alguma coisa para nos contar? A Casa de Cultura, na realidade, detém muitas histórias, muitos mitos. Então, eu gostaria muito que as pessoas viessem até nós para conhecer esses mitos. Porque por aqui passou tanta coisa nesse prédio. Esse prédio foi hotel, esse prédio foi o Clube Aliança, esse prédio foi um depósito de bananas, esse prédio foi a escola Patrício, foi também onde recebiam os escravos, antigamente, pelo porto. Então, foi restaurante. Então, este prédio aqui, ele tem uma história guardada dentro de si muito misteriosa. Porque as pessoas, somos todos energia. E as pessoas passam, vão, mas deixam um pouco de si. Então, aqui na Casa de Cultura, sim, nós temos muitas histórias, muitas histórias que vão despertar a curiosidade da comunidade, que despertaram a nossa própria curiosidade que trabalhamos aqui, que nos encanta muito e que nos faz pensar, nos faz refletir e olharmos um pouco, assim, também para tudo que já passou. Então, eu sempre digo, assim, que é uma casa de muitas histórias, histórias que estão nos livros, histórias que nós contamos e histórias que acontecem ainda aqui dentro, dessas paredes tão antigas, que abrigam tudo isso, essa cultura maravilhosa, porque isso aqui eu considero um tesouro do nosso município. Música 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 Música